O pinguim saltador da rocha é uma espécie de pinguim que habita as regiões subantárticas do Oceano Atlântico e do Oceano Índico. Eles são encontrados em várias ilhas e penínsulas, incluindo as Ilhas Malvinas, as Ilhas Falkland e a Península Valdez, na Argentina. Esses animais são conhecidos por sua habilidade de saltar fora da água e por sua capacidade de escalar rochas e ingremes nas áreas costeiras. Eles possuem pernas curtas e fortes, com pés palmados que lhes permitem nadar com facilidade. Suas asas são adaptadas para nadar e ajudam na locomoção quando estão em terra firme. Esses pinguins são aves marinhas e se alimentam principalmente de peixes, lulas e crio. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e o seu like. Até a próxima!